Desde o dia O dia em que eu saí Meu sorriso se apagou Tudo ficou tão escuro Só restou um falso amor Pra cantar não tenho graça Já não sinto o seu calor Acordo pelas madrugadas Me sentindo sem valor Quem me der agora Escutá-lo dizer Meu filho eu te amo E por você eu chamo Não quero ver você sofrer Mas lembrei da cruz Do que ele fez Então voltei correndo Mesmo não merecendo Ele outra vez Só me dê mais uma chance Meu Senhor Eu quero recomeçar A juntar os meus pedaços Que estão espalhados Eu quero me consertar Só me dê mais uma chance Meu Senhor Me estenda a sua mão Me estenda a sua mão Me estenda a sua mão Meu Senhor Quero o Espírito só Pra enxugar meu pranto Hoje eu quero salvação E se inscreva no canal Eu quero ver Quem me der agora, escutá-lo dizer Meu filho eu te amo, e por você eu chamo Não quero ver você sofrer Mas lembrei da cruz Do que Ele fez Então voltei correndo Mesmo não merecendo Ele outra vez Só me dê mais uma chance Meu Senhor Eu quero recomeçar A juntar os meus pedaços Que estão espalhados Eu quero me consertar Só me dê mais uma chance Meu Senhor Me estenda a Sua mão Quero Espírito Santo Pra enxugar meu pranto Hoje eu quero salvação Hoje eu quero salvação Quero o Espírito Santo Pra enxugar meu pranto Hoje eu quero salvação 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 Eu quero salvação